Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 23 de fevereiro, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 90 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni, Flávio Luna, substituindo o conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia.